Olá, amigos! Bom demais ter vocês aqui na Polis. Sempre muito legal receber a visita de vocês para a gente falar sobre assuntos interessantes, assuntos relevantes, sobre o Brasil, sobre o mundo, abordando os temas mais variados. É só você sugerir que a gente está aqui para atender. Vamos aproveitar essa sua visita para mais um episódio da série Top 3 Polis. Pois é, você tem acompanhado a gente, a gente sabe que a gente está com o Top 3 relacionado com os três grandes nomes da filosofia. Já tivemos o primeiro episódio, no qual a gente falou sobre Sócrates, e hoje a gente vai para o segundo episódio. Quem será o escolhido? Pois é, o segundo nome da lista Top 3 Polis de filosofia é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que você conhece bem. Nietzsche viveu na Alemanha meados do século XIX. Nasceu em 1840 e morreu em 1900. Para muitos, Nietzsche é considerado como o pai do existencialismo. Evidentemente, na época de Nietzsche ainda não existia o termo existencialismo ou filosofia existencialista. O termo existencialismo foi cunhado por Jean-Paul Sartre, mais tarde, já no século XX. Mas a filosofia de Nietzsche foi muito influente e tinha todas as características da filosofia existencialista. A filosofia existencialista, você sabe, aborda as grandes questões, as grandes aventuras e os dramas da existência humana. Daí o nome filosofia existencialista. Ela é uma filosofia muito marcada por uma visão um pouco pessimista da vida, um pouco pessimista da realidade. Os existencialistas, inclusive, sempre foram acusados de não praticarem uma filosofia humanista. O que marcou na produção filosófica de Nietzsche? Nietzsche sempre foi um crítico feroz da moral ocidental e da religião. Esses são os dois principais pontos da filosofia de Nietzsche. Em relação à moral, ele tem uma obra bastante conhecida, bastante clássica, que é a Genealogia da Moral, onde ele traça um histórico do sistema moral ocidental. Ele critica muito, fala que se trata de uma moral burguesa, uma moral cristã, e coloca a coisa assim, como se os sistemas morais não devessem ser levados muito em consideração, porque eles atenderiam aos anseios de grupos, de uma minoria que tenta massificar a sociedade como um tudo, controlar a sociedade. Então, Nietzsche criticou muito essa moral burguesa, essa moral ocidental, e, sobretudo, a moral cristã. O outro alvo da filosofia de Nietzsche, bastante polêmico, por sinal, foi a religião, particularmente o cristianismo. Apesar de ser filho de um pastor luterano, Nietzsche criticava duramente o cristianismo por promover o que ele chamava de moral de rebanho, uma moral que massacrava, massificava o ser humano. Então, ele bateu duro no cristianismo. Uma obra dele, que é bastante polêmica, é o anticristo. Fez com que muitos, inclusive, apontassem Nietzsche como a besta do apocalipse, que aparece no apocalipse de São João, o 666. Muita gente associa o Nietzsche a esse número, a esse citado no apocalipse. É muito interessante também, dentro do pensamento de Nietzsche, os dois aspectos que ele colocava da formação da nossa existência, da existência humana. Ele criticava muito Sócrates por causa do seu excessivo racionalismo. Ele, inclusive, acusava Sócrates de ter matado a tragédia grega. Então, em relação a esses dois aspectos da formação da nossa personalidade, da nossa natureza, ele citava o que ele chamava de apolíneo e o que ele chamava de dionisíaco. Ele dizia que todos nós temos esses dois aspectos na formação da nossa mente. Ou seja, apolíneo relacionado com Deus Apolo, que seria esse lado racional que nós temos. Apolo, como representa, entre outras coisas, a razão. E nós teríamos um outro aspecto da nossa personalidade, que seria o dionisíaco, aquilo ligado ao que ele chamava de Deus Dionísio. Baco, Dionísio, que era o Deus da festa, Deus da bebedeira, da alegria. Então, ele colocava que todos nós temos esses dois aspectos na nossa formação e devemos dar vazão, não apenas a esse lado apolíneo, mas também a esse lado dionisíaco, que representa a arte, a alegria, a criação. Então, ele colocava esses dois aspectos dentro do seu trabalho filosófico. O livro clássico de Nietzsche, todo mundo conhece, que é o mais famoso, assim falou Zaratustra, ele coloca muita coisa da sua filosofia. Ele escrevia muito usando aforismos, isso é interessante. Os livros de Nietzsche, quase todos, são escritos em formas de pensamentos. Aforismo. Zaratustra é o mais clássico de todos eles. Então, devido a sua influência, ter sido um dos precursores da existencialista, da escola existencialista, da corrente filosófica existencialista, que foi a maior da filosofia contemporânea, devido a tudo isso é que a gente colocou Nietzsche nesse seleto grupo de três grandes filósofos de todos os tempos, nessa lista tríplice. Aguarde o próximo episódio, quando a gente vai fechar essa série Top 3 Polis, os grandes nomes da filosofia. Um grande beijo para você e até a próxima.